Fala gurizada, como é que nós estamos hoje? Olha com o que nós estamos aqui, ó. E hoje chegou o grande dia que nós vamos tirar o motor da Kombi. E isso não vai ser fácil, porque o nosso espaço está bem reduzido. Como a Kombi é grande, minha garagem tem uma descida ali na frente, a Kombi não vai segurar muito, né? Então, vai ter que ser bem apertado, né? Então vamos lá, o que a gente vai usar aqui hoje? Vamos lá, deixa eu virar aqui. Aqui, ó. O combustor está aqui, né? Como vocês estão vendo. Nós vamos usar um macaco jacaré e algumas ferramentas. Deu pão na câmera aqui. Aí está tranquilo. Nossa pistola de impacto da DeWalt, nossas ferramentinhas que a gente tem aqui. Aquele macaquinho aqui, que pra mim é show de bola. Vamos usar essa caminha de mecânica que comprei, ó. Bem bonitinha. Nosso tripézinho, companheiro. E uma caixinha de ferramenta, que eu preciso de um carrinho ainda. Não tenho. Mas pra isso a gente vai começar pelo quê? Eu vou remover aqui essa parte da carroceria. Vou baixar essa aqui pra ter excesso. Então a Kombi em si vai virar um grande bancada, né? Uma grande bancada. Eu vou tirar essa tampa, para-choque, travessa e sacar o motor. Depois eu vou ver ali embaixo, porque tem coisa feia ali na parte da estrutura da Kombi. Eu vou ter que fazer uma solta. Tanto que esse cano está meio caído aqui, ó. Ah, gente. Vamos lá. Vamos continuar, porque a Kangoo já foi um desafio. Eu estou preparando o vídeo dela. E essa aqui vai ser um outro desafio. Vamos fazer uma playlist bem longa aqui. Então vamos começar a desmontar tudo. Agora a gente vai começar a tirar o para-choque e depois essa cobertura aqui da travessa. Tirando isso aqui, a gente vai começar a desligar os fios, tirar o óleo todo dele. E então a gente vai sacar o motor. Vamos lá. Vamos lá, então, turma. Quero mostrar para vocês aqui, ó. Já tiramos tudo, né? Está tudo fora. A parte elétrica aqui, já desliguei toda ela, que simplesmente é só esses fiozinhos aqui, ó. Mas o que fizeram aqui que chamou bastante atenção, ó. Opa, caiu uma peça aí. Ó, esse verde aqui, ó, que vem de lá, é o fio que vai aqui no alternador, tá? Esse azul é o fio do interruptor do óleo, que vai lá embaixo. Aí o antigo do ano foi lá e, ó, emendou os fios. Para não ficar acendendo a luz do óleo. Ai, isso aqui vai começar a me preocupar, cara. Daí, o interruptor do óleo é esse aqui, ó. Está vendo ali? Está desligado. Ah, isso aqui me indica que talvez esse motor está mais ferrado do que eu pensava, né? Aí eu venho olhar aqui, ó. Olha só o estado da lataria. Tudo bem? Ah, Marcos, você não viu isso antes? Vi, eu vi, vi sim. Mas não dei muita bola, porque como eu estou com pouco dinheiro, precisava de um carro para fazer meu transporte. Vai assim mesmo. Não dá nada. Agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou desligar o cano do hidrováculo, que fica aqui. Vou desligar mais alguns fios, a conexão de combustível. Vou tirar os quatro parafusos que vão lá atrás no motor, né? Que segura o motor câmbio e vou botar uma carga aqui embaixo que eu vou tirar. Ó, aqui embaixo nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos chegar por aqui e nós vamos soltar aquela porca que está ali. Hum, não tem luz. Vamos fazer luz ali, ó. Nós vamos soltar essa porca ali e vamos soltar esta aqui também. Tá? Essa aqui é uma dezessete. Meu Deus, quanto óleo. Meu Deus, tem um quebrado enorme aqui. Ai, meu pai do céu. Tem uma solda feia ali, um reforço estranho. Outro reforço estranho. Ai, meu Jesus. Ai, olha lá. Coifa rasgada. Mais e mais surpresas. Fazer o quê? Agora já comprei, não tem mais o que chorar, né? Não comprei nem emoção. Vamos lá, vamos tirar esses parafusos. Agora chegou uma das partes mais importantes aqui, né? Que é tirar o motor do lugar. Eu já estou com o motor previamente solto ali. E o macaquinho dá embaixo. Vamos ver. Vamos ver o que eu consigo fazer ali, sem me machucar. Vamos ver o que eu consigo fazer ali. É o que saiu fácil. Motorzinho todo fora. Gente, olha só. A sujeira que está tudo isso aqui. A gente vai desmontar, vai lavar. Olha aqui. Está tudo quebrado. Está feio pra caramba. Aqui um óleo muito forte descendo ali, olha. Vamos ver se a gente busca lá. Olha aí, olha. Deva descendo uma cachoeira de óleo aí. Provavelmente do radiador de óleo, né? Que deu PT. E aqui, olha. Estão vendo aí que o cabo de vela chegou a derreter, né? Isso aqui, muito provavelmente, deve estar com o cabeçote espanado, os prisioneiros espanados lá de cá. Então, a gente vai identificar isso aí também. Olha aqui, olha. A flange aqui, olha. Toda quebrada ali. Vamos ver ali. Não deu ali, vamos ver. Ali, olha. Vocês viram ali? Ali, pronto. Tudo quebrado. É, está feio a coisa. Deixa eu pegar minha lanterna. Aqui, aqui. Peguei minha lanterna. Minha lanterninha. Vamos ligar ela. Olha lá. Lá está quebrado. Aqui tem uma solda feia. Toda errada. Lá de cá está bacana. Tem uma soldinha ali no meio só para fazer. Ali, a caixa de roda afastou. A longarinha de cima desceu. Porque a estrutura aqui dentro, olha. Não está boa. Aí, o cara pegou e botou um reforço desse aqui. E pau no gato, né? Deixa a traseira da Kombi torta. A sua alhozinha ali tem que trocar um pedaço. Vamos trocar esse pedaço também. Mas, ou pior, olha. Ela estava ruim de fazer pegar. Daí, olha. Está vendo esse cabinho aí do centro, olha. Olha, esse aí mesmo. Ele vai lá naquele terminal ali, naquela ponta ali que está iluminada. É um terminal que vai no motor de partida. Em vez dos caras fazerem a emenda nova de novo, botar um cabinho novo, botaram aquele fio vermelho que está ligado ali, olha. Para frente. E deu. Deixa bater arranque por isso aí. Por isso que estava tão ruim de virar a partida. E olha como é que está a maçoroca de fio. Ah, puta louca. Vamos arrumar isso aí. E olha como está toda essa elétrica dela aí, tudo bagunçado. Olha só o que tem de cabo de bateria. Ninguém se entende mais. Vou pegar, vou arrancar tudo isso fora e fazer tudo de novo. Tá? Vou soldar lá, vou recuperar esse canto, vou erguer aqui a estrutura, vou trocar ali, vou fazer um reforço, tudo beleza. Aí depois vou mexer nesse câmbio aqui. Esse câmbio que está tenebroso também. Fizeram umas reforços, umas soldas aí que olha, quem fez mereceria o prêmio. Olha como está a coifa aí. Nossa senhora. É, tem que trabalhar aqui, senão eu não vou chegar a São Paulo com essa aqui. Não vou poder fazer a imigração. Não. Não vou poder fazer a imigração. Se inscreva no canal. 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 Vamos ter que colocar novas. Estão muito destruídas. O radiador de óleo estava entupido. E o radiador entupido. A vedação que vai, ele não deu conta e jogou o óleo para fora. Foi isso, aquele óleo que estourou lá no pedágio. Então, o que acontecia aqui? O radiador vai aqui em cima. Ele estando entupido, o radiador de óleo. O óleo vem por aqui, entra no radiador, resfria, sai por aqui, frio e vai para o motor. Isso ajuda a respirar o motor também. Então, o que acontecia? Como estava entupido, muita pressão, o anel de vedação que vai aqui não aguentou e botava o óleo para fora. E acontecendo isso, o que que dá? O carro acaba tendo uma deficiência de lubrificação também, né? E o que que aconteceu com essa deficiência de lubrificação? Deixa eu pegar uma lanterna e a gente vai de fora. Tudo improvisado aqui em casa agora, né? Aqui tem um cabeçote, que está bem bom. Não está trincado, nem nada. Aqui tem outro. Ele tem umas marquinhas ali, parece que em algum momento cai alguma coisa no motor, mas aquilo ali não dá nada. Dá para a gente montar assim depois. E aí também não tem trinca. Está bem bom esses cabeçotes aqui. Mas tem que olhar para retífico para a gente ter certeza. Mas o que pegou mais foi aqui, ó. Vocês conseguem ver aí? Já era com os pistões. Estão todos marcados. Isso aqui provavelmente é algum superaquecimento do motor, ou faltou óleo. Mas já era. Aqui vai um kitzinho novo. Então, resumo. Em 2019 a Kombi vai receber um motor zero. Porque esse motor já não tem mais condições de rodar. Aqui turminha, e agora eu estou trabalhando aqui no chão, né? Olha o estado do motor. A gente limpou bastante aquela hora. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou tirar aqui essa peneira aqui. Isso aqui que é o filtro de óleo do Fusca. Aí depois sim, eu já tirei o volante, que é bem complicado de tirar. Depois a gente vai fazer o que? Eu vou soltar os parafusos da carcaça e nós vamos abrir esse sanduíche. Abrindo o sanduíche, nós vamos ter uma ideia de que? Se a gente vai ter que precisar fazer retífica de carcaça. Se tiver que retificar a carcaça, aí sim, aí vai ficar caro pra caramba. E vamos ter que botar tucho sob medida, toda aquela história. Tá? Mas por enquanto a gente não tem nada decidido aqui. É uma carcassinha que está um pouco judiadinha, assim a gente já nota, né? Que... Estou dando umas raspadas aí. Mas, nada que impeça desse motor ficar bom e confiável e voltar a rodar com segurança de novo. Olha aí. Então tá. E agora eu vou desmontar aqui e depois a gente já vê direitinho o que vai ser necessário, né? O que... Não, 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 não... Acabei de limpar aqui as carcaças, fiz uma pré limpeza aqui para o pessoal da retífica não passar tanto trabalho. Eu também não gosto daquele banho químico que acaba enfraquecendo esses alumínios, eu vou levar para lá porque vocês podem ver aqui tem um desgaste acentuado, essas bronzinas que são bem grandes aqui, as bronzinas marcaram bastante, isso aqui foi superaquecimento, todo o problema do carro foi superaquecimento. Eu vou mostrar para vocês lá o porquê que ele superaqueceu, vamos lá nas outras peças. Ó, aqui nas outras peças o que aconteceu aqui ó, vamos pegar aqui a bronzina ó, consegue ver lá dentro? Consegue ó, toda marcada a bronzina, tá vendo? Essa aqui a mesma coisa ó, ó a bronzina toda marcada por dentro ó, isso aqui é uma bronzina tá? Ela que vai aqui no mancal aqui no final do verabrequim, esse aqui é o verabrequim com as bielas né, no lugar, tudo bonito, isso aqui eu não tirei porque eu tenho que tirar isso aqui, eu tenho que tirar esse, tenho que tirar a travinha, sacar isso aqui fora e depois eu tiro essa bronzina, isso aqui a retífica faz lá para mim. Os tuxos né, aqui estão os tuxos, provavelmente os que vão ser substituídos, vão entrar sob medida e aqui está o comando de válvula. Então basicamente o que aconteceu aqui ó, esse radiador de óleo entupiu, então não circulou o óleo aqui, aí não circulou, deu muita pressão, estourou a pressão aqui, vazou o óleo para todo aquele lugar e superaqueceu o motor, porque o óleo não refrigerou né, o motor a ar também é refrigerado pelo óleo, por isso tem radiador de óleo. Aí o que acontece, o motor totalmente superacresceu, ferrou bronzina, ferrou carcaça, essa bielinha aqui que é do cilindro aqui ó, ela bateu tá, aqui é 1 e 4, 2 e 3, terceira biela bateu e aconteceu tudo isso aí, chegou a rodar a bronzina aqui, as bronzinas do comando rodaram, ó, por dentro tão boa, por fora tão gasto ó, e é isso aí, e agora o que a gente vai fazer? Vamos lá para o nosso amigo Berger, levar todas essas peças para ele, para ele ver o que ele pode fazer pela gente, mas a princípio vai dar seu, vai ter solução, mas vamos ver, esse motor já tinha aqui um calço entre camisa e pistão, tá, vamos ver se vai ser necessário recolocar isso, tomara que não, mas a princípio é isso, então vamos lá, vamos recobrar. Vou levar esse aqui para o Berger, deu solução, beleza, não deu, aí a gente parte para outro projeto, aí vai o motor 1.6 AP, para dentro com flange e com tudo, se deu solução nesse aqui, a gente vai recuperar esse motor, porque deu o original, tá, o motor aqui tendo solução, a gente vai começar a limpar aquelas peças de lata lá, para poder ressoldar e recuperar e desamassar o que tem, e vamos reestilizar essa capela aqui ó, se o motor arder a solução, vou limpar o alternador direitinho, vou pintar ele bacana, e aqui eu vou fazer um recorte, vou deixar ela mais arredondada, né, ressoldar toda ela, lixar, esmerilhar, pintar tudo bonitinho e deixar o motor bem estilizado. Então, a princípio é isso aí, agora temos que saber o que a retífica vai nos dizer, para a gente dar a sequência do nosso projeto. Então é isso aí, muito obrigado por você estar me assistindo, o vídeo de hoje se fica por aqui, espero que tenha tirado muitas dúvidas do que aconteceu com o motor da Kombosa, né, infelizmente deu essa ruim por um único detalhe, a deodor de óleo entupiu, superaqueceu, derreteu o patinado, ferrou o tronzina, bateu o giela, fez todo esse estrago aí, que nós vimos aí nesse vídeo. Meu muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, tira suas luzes nos comentários, divulgue esses vídeos nas redes sociais, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like maroto, muito obrigado, até o próximo vídeo, fui!